Bom, mano, chegou aí a temporada 8 do Quajobai, tá ligado? E já veio aquela grande dúvida na maioria das pessoas Quais armas entraram pro meta? Quais armas saíram do meta, tá ligado? E a maior pergunta aí em si, quais são as melhores armas dessa temporada? E já digo pra vocês que praticamente não mudou nada O meta praticamente continuou o mesmo, tá ligado? Tem umas arminhas ali diferentes que eu vou passar pra vocês Só pra realmente mudar um pouquinho, tá ligado? Porque infelizmente é mais uma temporada que meio que não teve tanto nerf pesado ali, pô Nerfaram muito essa arma ali e tal Não teve, teve o nerf da CBR4, teve o nerf da Fennec Mas praticamente não mudaram nada, elas sim, elas continuam no meta E os buffs ali foram bem simples, né? Em praticamente todas as armas ali, tá ligado? Porém, eu tô ligado que tem gente nova no jogo E sempre tem gente nova no jogo Inclusive, comenta pra mim logo de cara Quando que você começou a jogar o Quajobai? Hoje, eu acabei de começar a jogar, tá ligado? Se eu não passar uma temporada, mais uma temporada, um ano já Comenta pra mim, mano, sem orações Como eu acabei de dizer, CBR4 levou o nerf aí Porém, continuou no meta do mesmo jeito Tá ligado, mano? Mas o nerf não foi o suficiente, pelo menos pra mim Pra maioria, pra atirar ela do meta E, mano, não tem eu É uma arma aí que, inclusive, com a CBR4 lendária Extremamente quebrada, tá ligado? Mas o que mais tinha atenção na CBR4 É que ela é muito completa Tá ligado? Você consegue matar o cara de perto por causa da cadência Por causa do dano dela Mobilidade, abertura de mira, tá ligado? Porém, mesmo sendo uma arma de perto Porque ela é uma SMT Ela consegue matar de longe Não importa se o cara tiver de média distância De longe, você vai conseguir deletar o cara Inclusive, se você tiver essa andarazinha aqui, tá ligado? E a classe, é a padrãozinha, tá? O que tá aí embaixo da minha câmera é o desabilitar Porém, tem gente que usa ali, né? O... como chama? Mãos leves pra recarregar mais rápido ali Isso é de gosto Eu prefiro desabilitar porque faz tempo já Que eu uso, tá ligado? E não tem eu, mano CBR4 Pra mim, uma das melhores SMT do jogo Novamente aí, tá ligado? E a outra arminha aí Que a gente pensou que saíria do meta, tá ligado? Que a outra SMT Eu vou te ver se tem equipado aqui Cadê? Suitblade também, né? Não ia colocar nessa lista Porém, de bônus Suitblade é o bônus, tá? Não entra na parte de 10 melhores classes em armas pra vocês Só vou passar aqui a carazinha Ela é sim, tá? A CBR4 e a Suitblade são as melhores exercimentos do jogo Porém, tem outra ainda Que eu vou colocar no lugar da Fenec Que todo mundo pensou Que seria Nerfara Que é a nossa querida Ou não, tá querida assim, né? Porque a galera tá enjoada Feneczinha, galera Sim Pra mim, ela continua no meta Não é essa classinha aqui, tá, mano? Deixa eu colocar a classe certa, cadê? Agora sim tá certa a classe, galera Você pode trocar aqui também a munição Não é a munição não Quer dizer, o laser pelo cabo Mas isso é de gosto Ou o laser pelo lance também Que é uma boa pra você que tem a lendária Mítica igual eu Tá ligado? Você que não gosta da mira de fiel da Fenec, mano Pode tranquilamente estar colocando uma mira Que sim, é uma boa Tá ligado, galera? Mas, manos O Nerf dela aí Desde quando vazou o Nerf dela Eu já sabia que ela não ia sair do meta Porque, mano A Feneczinha é uma arma de rush Pra você, Aluque Eu quero pegar a arma Eu quero uma arma pra você sair rushando Matar todo mundo e tal, mano Esse é a Fenec pra você Ela não é uma arma igual a CBR-4 Que você consegue matar de média distância De longe Não, mano Então o Nerf dela Foi pra isso O Nerf dela foi meio que pra Tirar um pouquinho O poder dela De matar de média distância Um pouquinho de longe Mas, mano Pra Feneczinha isso não faz diferença Porque você vai pegar ela Vai sair rushando Tá ligado? Inclusive, se você tiver a Mítica dela, mano Eu sempre falo isso Porque a Mítica dela é realmente quebrada A Mítica lendária dela, tá ligado? Você não sente diferença, tá ligado, mano? Então não Não tem eu A Feneczinha pra mim Continua sendo de novo Novamente a melhor SMT do jogo Ela A CBR-4 E a Suitblade As três pra mim São as melhores Do jogo atualmente, tá ligado, mano? Então não tem eu Com o Pescazinha aqui É uma classe que eu ia usar há muito tempo Então, mano São ações Bora sair um pouquinho Dessas armazenhas Que a gente pensou Que saíram do método E não saíram, mano Vamos pra outra arminha aí Que, cara Extremamente quebrada Que a arma que eu mais estou usando atualmente LK-24, galera Sim, LK-24 Não recebeu nem um nerf Nem esqueceram que essa arma existe Ela é extremamente quebrada E, mano, não tem Pra mim, LK-24 Já tá Muitas temporadas aí Acho que Muitas não Mas ela tá um tempinho Já no meta No alto meta aí, tá ligado? E nessa temporada Não foi diferente Porque os caras não falam E é uma arma, mano Uma AI, velho Que é literalmente A coisa mais fácil Do mundo se jogar com ela Por que? Ah, por que, Lula? Porque, mano Ela não tem recuo E quando eu falo de não ter recuo É realmente Não tremer nada Se cravou no cara ali, parça É um nível tipo De você só atirar Nem pisar lá na tela De tão pisar Quando você afasta o trepar baixo Parece que até atrapalha Em vez de ajudar Terá tão pouco recuo Que ela tem, tá ligado? Fora isso, mano Ela tem um dano muito bom A cadência dela É gostosinha, tá ligado? E parece que Eu não sei explicar, mano O que eu mais gosto dela É o spray transfer A facilidade que você tem Pra acompanhar o tracking, tá ligado? Tipo, o cara tá aqui A sua arma é aqui Então você consegue acompanhar Exatamente aonde o cara vai Porque ela não treina Não vai aparecer pra direita e esquerda Nada Você vai acompanhar um cara certinho Então pra você Tipo, quero uma arminha ali Que eu vou ter precisão boa Vou conseguir cravar Nos caras, deletar Eu quero ficar no suporte Quero trocar de perto também Às vezes, mano LK4 é pra você E essa clasinha aqui Não tem erro Porque é do Lucazinho Tá, mano? Essa classe não foi o creio Foi o Lucazinho aí, beleza? Então pode copiar Que não tem Uma classe com o cara de precisão Alcance, controle Ah, Luka Mas perdeu a mobilidade, mano Você vai ver Que ela vai continuar rápida Pra uma arma ali Que tem 100% de precisão, mano Com essa mobilidade Que você vai ter ali com ela, mano Não tem erro Pra mim, sim Ela é a melhor erro do jogo Totalmente Pô, aí tem outra R aí Né? Que eu gosto bastante Não é a SM10 Dá pra brincar com a SM10 também Porém não é ela E sim, ó É a nossa querida Cadê? 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 Quilo 141, mano Sim, aquilo é outra arminha aí Né? Que tá no meta há um tempinho já Um tempinho não Faz muito tempo Desde quando ela lançou praticamente Ela nunca saiu do meta A única diferença é que A galera parou de usar ela Porque Chegou outras R's melhores Tipo, entre ela e a LK Eu prefiro aquilo Porque eu gosto muito daquilo É uma das minhas aulas favoritas Porém não tem como negar Que a LK é mais forte Tá entendendo, mano? A LK é muito mais forte E não é essa classinha aqui, tá, mano? Você tá com outra classe Né? Focada em Controle com o recu Pode comprar aquela classe também Que tava antes Não é ruim Mas a classe que eu uso mesmo É esta daqui, tá, mano? Cadê? Deixa eu ver Cano CD do grande B E é isso Essa é a classinha Que eu uso normalmente, tá, mano? Você pode tirar o cabo E colocar o cano aí Que também é GG Demorou, mano? E sim, para mim A LK Quilo São as melhores ARs do jogo Atualmente Tem a Krieg também Mas não sei, mano Dá pra brincar com ela Mas ela não é igual antes Eu sinto que ela treme muito ali Tá ligado? Ela não tem aquele controle Igual antigamente Se gravavam no cara Falando até da Mítica, tá, mano? Né? Na cidade normal não Tá, a própria Mítica É estranha antes de jogar Hoje em dia, tá ligado? Mas, mano Bora pra outra arminha Diferente Uma nova arma meta Finalmente Uma nova arma meta Na temporada, tá ligado? Que é a nova arma do jogo Nova 2 aqui Argos que pra mim Sem dúvidas É meta Mas aí você fala Pô, Lula Mas você nem liberou ela Você já tá falando? Como assim? Calma, galera Calma Que eu te sei na conta do inscrito Vi outros youtubers Profei jogando com ela Geral Lank E ela também Eu posso te dar certeza Que ela é meta, mano Pra você que tava com saudades aí De uma 2 em quebrada, velho Briga com ela logo Porque eu tenho quase certeza Que ela vai ser nerfada Eu tenho 80% de certeza Que elas vão nerfar Ainda nessa temporada aqui Tipo, do nada Se é que já nerfaram Que eles não lançaram Uma ataliação aí Um mini pet note Já nerfaram ela Porque, mano É simplesmente uma 12 Tem uma habilidade insana 15 balas no peixe Com a munição ali Com essas caras Que vocês tão vendo aqui É... A velocidade que ela atira Tipo, a cara bala Tipo, papum, papum, papum É muito rápida E o que mais me chamou Atenção nela Que eu acho que é o que fez A galera usar ela É que ela quase não teca Ela é tipo uma K&M Uma strike Uma strike não Uma by 15 Na versão sniper Que aquela munição lá De precisão, tá ligado, mano Só que sem aquela munição Ela mata com o tiro, mano O cara pode tá longe pra caramba Ela mata com o tiro Ela parece uma sniper, velho Chega a ser bizarra Ela é muito mais arca K&M Muito mais arca by 15, tá ligado E isso Da parte de precisão A bala não espalha tanto Tá ligado, mano O único jeito de fazer A bala não espalhar tanto Na by 15 É colocando aquela munição, tá ligado A Argus não, mano A Argus, velho Ela própria Tem uma precisão muito boa Tipo, a bala Onde você me dá a bala Vai, mano Isso é loucura, tá ligado Então pra mim Essa é a arma meta Não tinha como faltar Nessa lista aqui, tá ligado Eu já perdi quanto que eu tava Acho que era a quinta arma Quinta arma Eu acho que era a quinta arma Mano, aqui é assim, galera Eu falo que vai ser 10 crases Para as 10 armas Mas Normalmente eu passo mais de 10 aqui Porque é o bônus, tá ligado Mas, mano Bora porque para a Sniper agora Eu acho que é a sexta Que tá a arma dessa lista E a Sniper Que Pra maioria aí É a melhor Sniper atualmente Atualmente não Faz o taipinho já É A Argus Eu prefiro a Day Q Com o costume ali, tá ligado Mas eu não posso Mentir pra vocês Que a arma A Sniper que mais Tá sendo utilizada Tanto no competitivo Tanto na enqueada É a Argus Porque, mano Ela é uma arma muito rápida Ela parece Não tá atacando tanto assim, tá ligado Na mão dos caras parece que eu teca Na minha mão o teca um pouquinho ali Mais que o normal Porém Ela não tá atacando igual antes parece Faz um tempo já que parece que ela não teca igual antigamente Mas você tem que usar essa munição Se você não usar essa munição Ela vai teca pra caramba Então usa essa munição aqui Usa a classinha Que é o que a maioria utiliza, tá ligado Olha o que a maioria utiliza, tá ligado Aluguei a boca Não precisa Para a Argus não precisa E, mano, não deu Para você que quer um chacalá com Sniper Quer uma arma também com uma precisão boa Um Kickscope muito bom A Argus é muito bom Kickscope Não posso mentir, tá ligado Então Não deu Eu comprei essa casinha aqui Que sim É a Sniper aí Mano, ela e a DLQ Vou até passar uma clara de DLQ Para você também Aqui, ó Ela é DLQ Elas estão no topo do meta Há 10 anos já, né, mano Elas sempre estão ali na briga Qual será que é a melhor? A Locus ou a DLQ? Inclusive, comentei para mim Chegue um Locus Ou hashtag dois DLQ Qual das duas para você É a melhor Sniper do jogo, tá ligado Fora elas Tem outras Sniper também muito boas, tá, mano Tem a A própria Cadê? 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 O Kostka Também tá muito boa O HDL também gosta bastante dela, tá ligado? O que mais? O T-Law Para você que gosta de um jacquinha maluco Também pode brincar com ela Tem outras Sniper aí muito boas também, tá Então não tem erro, mano Mano, eu quase nem esqueci Tendo de outra R Que também bate de frente com a LK, mano Eu tinha falado para você Que era a LK-24 Aquilo As duas melhores R Mas tem outra arma aí, mano Que às vezes tem muita gente que fala Que é até melhor que a LK-24 É a HVK-30 Quase esqueci de passar essa lista Quase esqueci Mas a HVK-30 sim Tá na lista Tá, mano Inclusive com essa prazer aqui Pode copiar que não tem Por quê, Lulio? Pô, por que você tá colocando ela nessa lista e tal Nunca joguei com ela Não é boa, mano Essa minha aqui, parceiro Ela tem um dano Ela tem um dano Que vocês não estão ligados, galera Se você tá com um HS no cara, mano É 52 de dano Dois tiros que você tá no cara Você mata praticamente, velho Então é por isso que a LK-24 Também é uma arma que não tem recuo Não é igual a LK-4 Tá? Eu não sinto tanta confiança Na HVK-30 de longe Igual tem com a LK Porém, mano, é costume Você jogou um 2 de com ela ali, mano Pegou o jeito da precisão Do controle dela Já era, mano Você vai rasgar todo mundo Porque é uma arma muito quebrada É uma arma que tem um dano bizarro Eu não duvido dos caras ali no Mundial Começar a utilizar ela Porque realmente, mano É muito forte Ela é muito forte O dano dela É o que mais chama atenção nela E ao mesmo tempo Ela tem um dano bizarro Tipo, 50 e pouco de dano ali Tá ligado? Ela tem uma mobilidade muito boa também A abertura de medo dela Não fica longe Eu acho que era até mais rápido, te ver Ela tem 69 de cadência A LK-4 tem 63 de cadência Ela tem mais cadência que a LK-4, mano Isso aqui é bizarro, parça Isso aqui é bizarro Então sim Ela e a LK-4 estão ali também No topo do match Eu tinha falado aquilo Porém, porque eu tô esquecido da HVK Não tem eu Pode copiar as caras aí Mano, bora Com um tipo de arma Que eu não queria Acho que é a oitava arma agora Eu até pedi as contas Bom, um tipo de arma Que eu não queria passar pra vocês Mas eu não Infelizmente, eu não posso fugir Eu não posso fugir, te ligado Sim, galera Novamente a Hogger, a Chopper Qualquer outra ML aí Continua no mérito, te ligado Eu vou passar pra vocês uma clasinha aqui Pelo bem da comunidade Porém, normalmente não passaria Deixa eu ver aqui pro meu outro loadout Que já tá equipado Tá, Hoggerzinha Continua no mérito também Não levou nada de nerf Nem relar o dedo nela Tá, mano E essa clasinha aqui é clássica Tanto pra mítica Tanto pra normal Na real, quando eu tô com a normal Eu tiro laser E coloco a mira laser clássica Tá, porque eu acho que a mira de pé dela É muito ruim Só se você tiver uma skin Que melhore muito Melhore bem ali também A mira de pé Como essa do passe aqui, ó Essa do passe A mira de pé dela é muito boa Então eu não preciso usar ali Tipo, a mira Você não precisa tirar um assório Pra colocar a mira Pode deixar ela padrãozinha De resto, é a mesma classe Demorou, mano Assim, velho, não tem erro A Hoggerzinha, pra mim Né, e pra maioria Da galera do competivo também Inclusive, no competivo É mais utilizado a Hogger Do que Chopper Chopper, os caras nunca usam Chopper no competivo Né, porque ela é mais rápida Ela tem muita munição no pen A precisão dela também É muito roubada, tá legal Você mirou no cara Você consegue acompanhar certinho Onde ele estiver Não importa a distância E, mano, não tem erro A Hoggerzinha não tem erro Muito fácil de jogar também Nossa, é muito fácil Você crava no cara ali Os caras vão se deletar A velocidade que ela mata É loucura, tá ligado, mano E a outra ML também Que não saiu do meta É a Chopper Vou passar uma classe rápida Aqui pra você Só copiar aqui rapidão Nem vou falar muito dela, tá ligado Porque eu tenho talmas Com essa arminha aí Mas, brincadeira da parte Mano, a UL também é muito boa Tá ligado, tem muita Eu acho que a parte das ML São as partes que mais tem quebrada Aí a P&D é muito quebrada Hogger é muito quebrada A UL é muito quebrada Chopper é muito quebrada Ah, que mais? A Aids dá pra brincar ali Mais ou menos É, a Aids mais ou menos A Dingo Dá pra brincar ali também Mas, de resto É praticamente a mesma coisa Inclusive, vou até tirar uma arma aqui Vou tirar a minha Hogger? E tá pegando Tirar algo que você queria Foi, foi, foi Equipei, equipei Mas, continuando aqui Elas continuaram Do mesmo naipe, tá, galera As MLs aí Estão no topo E é o meta de ML ainda Do mesmo jeito Pelo menos na ranqueada O meta aí Continua sendo das MLs Sempre nas duas Última Última Eu trago pra vocês Classes de armas Que, pra mim, tá no meta Tá ligado? Eu não vejo geral No competitivo Como que tá na ranqueada Não, pra mim aqui Essas duas armas que eu vou passar pra vocês agora É que, pra mim Dá pra brincar Que estão no meta, tá ligado? Todas as outras Que vocês viram até agora Que eu passei São realmente no meta A galera do competitivo utiliza O pessoal da ranqueada Então, qualquer uma Antes dessa aqui Pode copiar Que não vai ter Agora, a partir dessa daqui Que já começa pela K98 É que eu acho Que tá no meta Que dá pra brincar Inclusive a K98 Com a munição de termita Tem que ser com essa munição Aqui Pra mim É uma arma aqui Que Não é que ela tá no meta Do meta, tá ligado? Mas, mano É uma arminha, velho Que você consegue E tá muita gente Tá ligado? Eu acho que não é a arma Em si É a munição Que é muito roubada Tá ligado, mano? Você pode tá no pé do cara Na perna do cara E ele te matar Só que mesmo você Ele te matando Se você se toma bala nele Antes Ele vai morrer Isso é a melhor coisa do mundo, mano É a melhor coisa do mundo Você se toma bala nele Ele te matar E depois você vê Que ele morreu, cara É uma sensação Que o cara vai ficar puto Tá ligado, mano? Então é pra mim Uma arminha aí Muito boa Que dá pra você brincar Você que tá enjoado já Do meta Padrãozinho Que ela tá no Mesmo meta Um ano já, mano Essa arminha aqui É pra você que quer brincar Pra você que quer brincar Só que ao mesmo tempo Traida Porque sim, galera Essa arminha aqui Você consegue trocar de frente Com qualquer outra arma Quando você pegar É uma záper normal Tá ligado? É um atirador Mas é uma záper normal ali Que você pode sair ruxando E matando todo mundo Quando você pegar o jeito Acabou Você vai começar Você vai ver, mano Você vai ver o estrado Que você vai fazer Naqueada Com essa arminha aqui Demorou, mano Mas, velho Bora pra última minha agora Que é mais uma arma Né? Que diferente Que provavelmente Algumas pessoas vão falar Que eu tô louco e tal Tá legal Mas esse é o legal Bora vir aqui, ó Pra nossa querida Grau 556, galera De verdade Eu fui testar Estes em live, mano A galera tava pedindo Pra eu me jogar com ela Eu falei, pô Vou testar ela aqui e tal Vou levar um couro Mas, mano Ela tá muito freud, parceiro De verdade Ela tá muito freud, mano Não é melhor que a LKV4 Não é melhor que a HVK Porém, velho Pra você aí Que quer uma arma Uma E um pouco mais rápida Que tem uma cadência muito boa Tá legal E manter uma deleta Mano, ela deleta muito rápido Não é só na lendária não, tá A própria grana normal Já cai muita gente Na ranqueada Inclusive nessa temporada Já cai muita Já cai contra muita gente Jogando com ela normal ali Padrãozinha E, mano Ela tá matando muito rápido, velho Você percebe É uma arma muito fácil de jogar Pra você que não gosta De jogar com a HVK LK, aquilo Você acha estranho, mano Na grau Eu acho que é uma arma muito fácil Você pega ela hoje Parece que era algo que faz um mês Foi a primeira vez que eu peguei ela na live Depois de muito tempo Pra testar como que ela tava, velho Sei louco Parece o próprio erro com a arma Porque é muito fácil Ela deleta muito rápido, tá ligado Eu não sei o que tem diferente nela Mas eu gostei muito Ela pode comprar essa clasinha aqui Não tem Aquela clasinha padrãozinha Que eu já uso, né Desde quando ela lançou Deixei ela por um tigre pra mim Qualquer coisa Se ela voltasse no meta, tá ligado, mano Não tem De verdade Tô falando sério É uma arma muito fácil de jogar Que você vai conseguir bater de frente Com qualquer outra arma Você vai ver a deletada De verdade Ela tem uma deletada ali Que é diferente do normal Eu acho que ela é uma arma fácil Inclusive de entrar pro topo do meta Se eles ainda falem ali cá Se eles ainda falem Aquilo ali Essas armas padrões Essa arminha aqui Facilmente entraria pro meta Facilmente o pessoal Começaria a usar ela, tá ligado Porque ela é muito completa também A batida de mira A mobilidade Não tem recuo A precisão dela é muito boa Tá ligado Até essa aí E mano Eu acho que é isso A gente conseguir aqui passar As 10 melhores classes Pra as 10 melhores armas Do jogo atualmente Tá ligado Só pra um bônus aqui Antes que vocês falem E a SKS Mano Essas armas estão no meta Faz tempo Por isso que eu não coloco Mais elas na lista Porque toda a lista Elas estão Tá ligado Mas eu vou passar aqui Os bônus Só pra você que ficou Até o final aí Pegada Essa classinha aqui Que usa pra SKS E a SKS Se não me engano Que o Lucasinho utiliza Beleza A classe na verdade Que o Lucasinho utiliza É o desabilitar Que tá aí embaixo Da minha bicam Forte também Continua do mesmo jeitinho Que a gente conhece Não tem eu SMT Fora essas que eu falei Pra vocês Outra SMT Que também tá gostosinha De jogar É a QXR Não é melhor que a Como fala As outras SMTs Mas dá pra brincar Inclusive tem gente Gostando mais dela Do que outras armas Acho doideira Mas sim Tem outras Tem pessoas Que estão preferindo elas Sniper Deixa eu ver Deixa eu ver Uma cara de corte Pra mostrar pra vocês Que tem Pode copiar A classe da corte Também Porque pra mim Ela é Naipo Malox De verdade Ela é Naipo Malox Vitrujino Brindage Quase no Teca Também Então sim Pra mim Ela é outra Minha muito boa Atirador Tranquilo Escopeta Passei principal Pra vocês SMT Acho que já passei Tem outras SMTs Aqui mas Acho que nesse vídeo Não vem em conta ML Passei todas Sniperzinha também E eu acho que é isso Acho que deu pra gente Ver aqui Muitas Classes Nesse vídeo Pode copiar SM12 Mais uma Pra vocês Mas é isso Já foi por aqui Se inscreve no canal Clica no botão Primeiro Todos os vídeos Novos Diferenciados No canal E é isso Falou Até o próximo Vídeo